Oi gente, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar um conteúdo que vocês me pediram bastante. Já era pra ter saído aqui no canal, mas eu tive alguns contratempos, que é tour pelos meus produtinhos de autocuidado. Vocês me pediram bastante, gente. Já era pra ter saído aqui, mas eu tive que resolver várias coisas na minha vida, né meninas? Mas vou gravar pra vocês hoje. Só que eu tenho vários produtinhos. Eu não consigo mostrar todos pra vocês num vídeo só. Então eu pensei em dividir. No vídeo de hoje eu vou mostrar body splash e também produtinhos de cabelo. E aí vocês comentem aqui bastante quais os próximos produtinhos que vocês querem ver. Tipo assim, hidratante, perfume, esmalte, sabe? Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus body splashes e todos os meus produtinhos capilares. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta bastante, gente, porque isso me ajuda muito. Pode ser um coraçãozinho, pode ser um emoji, pode ser o que vocês quiserem. Comentem bastante e também não se esqueçam de hypar o vídeo, porque é outra ferramenta que me ajuda demais na divulgação. Mas agora, chega de enrolação e bora pro vídeo. Se você me acompanha há bastante tempo, você vai perceber que eu fiz algumas mudanças aqui no meu quarto, né? Essa prateleira de produtinhos não ficava aqui, ficava em outro local. Mas eu tive que fazer algumas mudanças, depois eu falo pra vocês o motivo. Mas, gente, nessa prateleira tem vários produtinhos de autocuidado. Na penteadeira aqui, ó, nas gavetas, também tem vários produtinhos. Por isso que eu não consigo mostrar tudo pra vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês só os body splashes e também os produtinhos capilares, porque eu acho que vai ficar mais rápido e dinâmico. Mostrando pra vocês mais de perto esse móvel, ó, eu amo ele. Ele é perfeito porque cabe, gente, muita coisa. O único ponto negativo é que não tem uma porta, não tem um vidro pra tampar, sabe? Pra proteger esses produtos da poeira. Mas o que que eu faço? Eu sempre estou limpando, organizando. É muita, muita coisa. Vocês me perguntaram aonde eu comprei. Gente, na época, faz anos, foi no Mercado Livre. Se eu encontrar o link, eu deixo aqui pra vocês nos comentários, tá? Mas ele é perfeito, gente. Eu utilizo, ó, as três primeiras prateleiras do móvel. Embaixo, eu deixo outras coisinhas. Na última, ó, eu coloquei sapatos. Eu coloquei todos os sapatos nessas sacolinhas da Scheng, porque eu acho que fica mais organizado, não pega poeira. Mas, futuramente, eu pretendo encher toda essa prateleira com produtinhos. Mas, no momento, ó, ela está assim. E agora, eu vou mostrar pra vocês, né, um tour completo pelos produtinhos, que vai ser cabelo e body splash. Vou começar mostrando pra vocês os meus body splashes. Gente, eu sou completamente apaixonada. Tenho algumas unidades. Então, bora! Vou começar mostrando pra vocês os body splashes que eu tenho da Virginia, da Whip Pink. Eu tenho essas quatro unidades apenas. Eu quero muito comprar alguns lançamentos, sabe, gente? Mas, nossa, a Virginia sempre está lançando tanto produto. E tudo de uma vez só, que eu nunca sei o que comprar. Mas, quero fazer algumas comprinhas lá no site pra testar com vocês. Mas, eu tenho esses quatro. São os mais antigos, sabe? Lançaram vários outros. Esses já são mais antigos. Porque, como eu disse, a Virginia lança todo dia uma coisa nova. E eu não dou conta, né, gente, de ficar comprando tudo que ela lança. Mas, na minha opinião, os antigos são os melhores. O primeiro da Virginia, que eu vou mostrar pra vocês, é o Obsessed. Gente, perfeito! Isso aqui parece perfume. Fixa o dia inteiro. Eu amo esse body splash. Só que, agora que tá fazendo calor do caramba, gente, não dá pra utilizar esse aqui. Porque ele é muito forte. Na minha opinião, esse perfume, tanto homem quanto mulher, pode utilizar. Porque ele é bem amadeirado, sabe? Eu gosto bastante, mas no calor não rola. Porque, gente, isso aqui não sai. O dia inteiro, grudado, fixado no corpo. Mas, eu gosto, sabe? Mas, prefiro usar ele no frio. Já esse rosinha aqui, ó. Várias meninas amam. Fala que é perfeito, que é maravilhoso. Gente, eu não gosto. Porque ele é muito, 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 muito doce. E, pra mim, tem cheiro de mel, de abelha. Sei lá. É muito doce. Vocês conseguem ver que eu usei só um pouquinho, gente. Eu comecei a usar ele no inverno, que eu acho que combina mais com o inverno, sabe? Não é aquele trem doce. O verão já é quente. Você usa esse trem doce, doce, doce. Gente, não dá. Parece que eu sinto mais calor ainda, sabe? Só que eu não gosto do cheiro. É um cheiro forte. Parece que é puro açúcar com mel. Mas, né? Tem dias que eu gosto de utilizar esse daqui. O próximo é esse, gente. Ai, como eu gosto. Esse daqui é o meu favorito, eu acho, desses quatro que eu tenho, sabe? Esse é o VF Aqua. Eu quero muito comprar o perfume com o mesmo cheirinho. Mas, toda vez que eu falo que eu vou comprar, eu desisto. A Virginia lança alguma coisa nova e eu desisto de comprar ele. Quero comprar o lançamento. Esse é perfeito porque ele tem um cheirinho tão confortável. Um cheirinho de banho tomado. Gente, vale muito a pena. Eu amo esse cheiro. Como eu disse pra vocês, quero muito comprar o perfume. É o meu preferido dos quatro que eu tenho. E esse daqui, ó, é um on-touch. Gente, eu não sei o que falar desse produto aqui. É um cheiro fraco, cítrico. Quando a Virginia lançou o perfume, né? E esse body splash, nossa, ela falou tanto. Como ela sempre fala de todos os produtinhos que ela lança, né? Só que, sei lá, pra mim, não fede nem cheira. Eu acho que não vale a pena, não, tá? Se você tá com vontade de comprar esses body splash da Virginia, esse daqui é um on-touch, é o que eu menos gosto. É um cheirinho muito fraco. Não marca, sabe? Não é aquele cheiro que você fala, nossa, que diferente, que gostoso. É sem graça, gente. Esse aqui eu não gosto muito, não. Agora, eu vou mostrar pra vocês os body splash que eu tenho da linha Cuide-se Bem do O Boticário. O primeiro, meninas, é esse aqui, ó, do Bob Esponja. Quando eu comprei, eu não gostei. Porque é o puro cheiro do abacaxi. Mas toda vez que eu uso esse produtinho, várias pessoas me elogiam. Eu gosto de usar principalmente na academia. Vocês conseguem ver, ó, que eu já usei muito, porque eu comprei ele recentemente. Toda vez que eu uso, alguém me abraça, as minhas amigas na academia me abraçam. Eu falo, nossa, que perfume gostoso. É o do Bob, gente. Sempre sou elogiada. Nem imaginava que as pessoas iriam gostar desse cheirinho. Mas toda vez pergunta que eu estou usando. Que é muito gostoso. E é esse daqui, ó. Super em conta. Eu comprei na promoção. Mas ele fica por volta de 70 reais. E eu sou apaixonada. Comecei a gostar porque as pessoas começaram a me elogiar demais. E aí tem esse, gente, que eu amo, às vezes odeio. É um caso de amor e ódio. Que é o show de banho. Eu acho que eles tiraram esse produto de linha, essa coleção. Não sei por que o Boticário faz isso. Tiram de linha vários produtinhos que a gente ama. E deixa alguns que ninguém gosta. Gente, isso é minha opinião, tá? Não leve ao pé da letra o que eu falo. Mas essa linha show de banho eu gostei. É um body splash doce. Eu sinto que ele acalma. Gosto muito de utilizar ele pra dormir. Mas eu acho que o problema é o calor que tá fazendo, sabe? Porque ultimamente tudo que eu uso, gente, tá me incomodando. Porque tá muito, muito quente na minha cidade. Já usei bastante, ó. Vocês conseguem ver? Porque é bom, sabe? Eu recomendo vocês a comprarem. Só que se você não gosta daquele perfuminho doce. Você não vai gostar desse body splash. Mas pra dormir, gente, perfeito. Eu gosto também de colocar na roupa de cama, sabe? Aquele dia que você arruma o seu quarto. Quer que o quarto fique cheirosinho. Eu pego esse body splash. Jogo um pouquinho no meu travesseiro. E aí eu durmo, sabe? Muito bem. Gosto muito dele. Mas é bem docinho. Esse outro aqui vai na mesma vibe, gente. Do de abacaxi da linha do Bob Esponja. Quando eu comprei, eu gostei. Depois eu comecei a odiar. Só que toda vez que eu uso esse body splash, todo mundo me elogia. Porque é muito fresco, gente. E ao mesmo tempo, tem um cheirinho doce tão perfeito. Eu vou até abrir aqui, ó. A tampinha. Pra me sentir o cheirinho. Gente, ó. Tô com a tampinha aqui, ó. Nossa, é muito cheiroso. Ele é azedinho. Realmente tem cheiro, gente. De abacaxi. Ele é de abacaxi. Mas você sente o cheirinho assim, ó. Logo após, já vem aquele docinho. É muito, muito bom. Esses dias eu arrumei o meu quarto. E aí eu fiz igual o show de banho, sabe? Espirrei um pouquinho desse produtinho aqui, ó. No travesseiro, no quarto. Minha mãe entrou e falou assim. Nossa, Monique. Que cheiro perfeito. Que cheiro gostoso. Era essa belezinha. E o legal é que isso aqui eu acho que não vai sair de linha. Não. Não sei. O Boticário faz isso, né? Mas se você for lá nas lojas, ainda estão vendendo. E é perfeito. E para finalizar, esse, gente. Foi o primeiro body splash do O Boticário que eu comprei. Então, ele tem todo o meu coração. Já usei muito. Inclusive, nem é mais essa embalagem, né? Agora, as embalagens são assim, ó. Com esse papel. Antigamente, era transparente, ó. Vocês estão vendo? É um adesivo transparente. Mas mudaram. Eu ainda não comprei o Nuvem na versão nova. Tem embalagem nova. Já ouvi várias meninas falando que o cheiro não é o mesmo. Enfim. Mas eu amo esse cheirinho, meninas. É perfeito. Várias pessoas falam que tem cheiro, assim, de desinfetante. De produto de limpeza. Mas eu discordo. Ele é fresquinho. É aquele body splash que te abraça, sabe? Que você sente confortável. Amo demais. Eu acho que... Eu não sei. Como ele foi o primeiro que eu comprei, ele sempre vai ser o meu preferidinho, sabe? Mas, gente, amo demais. Perfeito. E nunca vai sair da minha coleção. Acho que vou até parar de usar ele. E aí, eu compro, né? O novo na versão da nova embalagem. E vou deixar esse aqui guardadinho, porque eu amo demais. Ainda do O Boticário tem esses, dessa linha Dream, que eu amo demais da conta. Primeiramente, temos que elogiar essa embalagem, que é simplesmente perfeita. Parece joia. Toda vez que eu mostro esses produtinhos aqui pra vocês, vocês ficam enlouquecidas. Porque, gente, imagina você ganhar de presente, de aniversário, um body splash desse. Com essa embalagem. É muito chique. E o primeiro que eu comprei dessa linha foi o Viagem Encantada. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo que eu já usei bastante. Gente, também é outro body splash que toda vez que eu uso, eu sou elogiada. As pessoas falam, nossa, menina, como você tá cheirosa. Eu usava muito ele pra ir no estágio, quando eu estava estudando na faculdade, né? Porque agora eu formei. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu falei que ia sair vlog da minha formatura aqui no canal, não falei? Só que no dia, foi loucura. Eu pensei que eu ia conseguir gravar tudo. Mas, gente, cheguei lá, já pegaram os alunos e mandaram os alunos tudo pra uma sala, pra vestir beca, pra vestir tudo. E aí, tira foto daqui, tira foto de lá. Gente, eu não consegui gravar nada. Mas, eu gravei um Arrumes Comigo. Eu não sei se vocês querem. Se vocês quiserem, comenta aqui. Porque eu posto pra vocês o Arrumes Comigo. E pego algumas filmagens que a minha irmã fez, né? Do dia e faço um vídeo. Vocês querem? Comentem aqui. Mas, eu utilizava muito ele pra ir no estágio da faculdade. Gente, perfeito, gente. Também parece perfume. Ele custa por volta de R$190,00. Então, se você quer comprar um perfume bom, mas não tem... Mas, o seu orçamento é R$100,00, pode comprar esse Body Splash aqui, ó. Porque parece perfume. E, ainda, a mesma linha tem esse outro, ó. Que é o Banho de Sorte. Esse eu não gostei muito. Vocês podem ver que eu usei só um tiquitinho. Porque, gente, é um cheirinho unissex. Tem cheiro de mato, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Tem um cheiro de homem. E, aí, ao decorrer do dia, vai ficando mais docinho. Mas, eu não sei. A embalagem é tão linda, mas... Eu não gosto muito, não. Eu deixo ele aqui, ó, do lado do outro. Quero comprar os outros, né? Aquele céu de baunilha. Gente, meu sonho pra me ter o triozinho. Mas, dos que eu tenho, né? Da linha Dream. Esse aqui é o que eu menos gosto. E, pra finalizar, eu tenho apenas um Body Splash da Sol de Janeiro. Que é o Cheirosa 68. Eu amo. Várias pessoas não gostam. Algumas meninas aqui no canal já falaram que não fixa nada. Na minha pele dura o dia inteiro. Gente, ele é muito cheirosinho. O cheiro diferente, sabe? Eu quero comprar outros do amarelinho. Outras versões que lançaram. Só que esse aqui é muito caro. Só esse foi, eu acho que, mais de 150. E esse é a versão miniatura. É um produto importado, entre aspas, né? Porque ele é feito com obras-primas aqui do Brasil. Só que é coreano. A indústria, né? A dona é coreana, um trem assim. Mas é muito fofinho, né? Muito hypado nessa internet. Eu gosto. E aí, gente? Esses são os Body Splash, ó. Que eu tenho. Eu vou falar pra vocês qual, na minha opinião, vale a pena investir. Pra ser mais dinâmica, eu vou escolher um de cada linha. E falo pra vocês o que vale a pena. Os da Virginia, da We Pink. Eu vou escolher o Obsessed, porque é o que mais fixa. O preço é bom. A Virginia sempre faz bastante promoções lá no site. Custa por volta de 60. Mas sempre tem promoção. Você consegue comprar por 30, por 40. E ele é bem cheiroso e fixa muito. Da linha Cuide-se Bem do Oboticário. É difícil pra mim escolher, viu, gente? Mas um cheirinho que agradou muitas pessoas, que me elogiam bastante, é o do Bob Esponja. Por incrível que pareça. É uma coleção bem infantilizada, né? As embalagens. Várias meninas não gostaram quando eu comprei. Falaram que parece produto de criança. Mas, gente, muitos, muitos elogios toda vez que eu uso esse aqui do Bob. Então, da linha Cuide-se Bem, que eu tenho, né? Meninas, tem vários que eu não tenho. Eu vou escolher o do Bob Esponja, porque todo mundo me elogia. E aí, fica faltando, ó, a linha Dream. E como eu só tenho dois, vai ser esse daqui, ó. Viagem encantada, maravilhoso. Parece perfume, parece uma joia. E da Sol de Janeiro, como eu só tenho essa belezinha aqui, o Cheirosa 68. Eu vou estar indicando pra vocês esse. O Cheirosa 68. Mas é só porque eu tenho um. Então, eu mostrei pra vocês, ó, todos os meus body splashes. E agora, bora para os produtinhos de cabelo. Eu vou começar mostrando pra vocês, meninas, os produtos capilares que eu tenho profissionais. A primeira linha, assim, profissional que eu tive coragem de comprar só porque estava na promoção. É essa daqui, ó, da Vela. Essa linha aqui, ó, Oil Reflections. Eu ganhei o olhinho comprando a máscara. Gente, eu já gravei, espadei, testando isso aqui com vocês. Essa máscara é perfeita. Ela é de hidratação e também de nutrição. Mas no meu cabelo, ela se comporta melhor na etapa hidratação, sabe? Meu cabelo fica derretido. É muito cheirosa, super vale a pena. Só que é um produtinho bem caro. E aí, eu comprei o kit, ó, que vinha a máscara. O shampoo, que também é perfeito. Limpa muito bem o cabelo. Limpa até demais. Então, não tem como usar um shampoo desse e não fazer uma hidratação. Porque senão, seu cabelo vai ficar todo ressecado. Mas, gente, o cheiro disso é incrível. Como é um produtinho bem caro, eu uso, gente, pouquíssima quantidade. E quando o produto, assim, tem tecnologia, você pega só um tiquinho e o produto já dá conta do recado. Essa máscara é perfeita. Falei pra vocês no vídeo de Spadei. E o olhinho, gente, parece perfume. É muito cheiroso. O cabelo fica alinhado. Eu amei essa linha da Vela. Quero comprar, gente, o condicionador. Mas o condicionador não estava na promoção. Então, eu comprei a máscara e o shampoo. E ganhei o olhinho, gente. Perfeito demais. E daí, eu tenho também alguns produtinhos, assim, profissionais da L'Oreal. Gente, esses daqui eu comprei recentemente. Mostrei pra vocês. Quem assiste todos os vídeos aqui do canal já viu. Eu comprei a máscara e o shampoo dessa linha Prolonger. Que é muito boa pra quem quer ter um cabelo comprido e saudável. Gente, eu ainda vou gravar pra vocês vídeo de Spadei testando esses produtinhos. Eu já usei algumas vezes pra me ter prioridade, sabe? Pra falar pra vocês se realmente vale a pena. Mas, vou deixar um spoiler que eu amei demais. E aí, esse outro produto aqui, ó. Esse shampoo também da L'Oreal, só que da linha Enforce. Estava na promoção lá no site. E eu comprei. Depois, eu vou procurar resenhas aqui no YouTube. Pra ver se vale a pena, né? Eu comprar a máscara dessa linha Enforce. E quero muito comprar o condicionador dessa linha Prolonger. Pra me ter, né? O kitzinho completo. Gente, são produtos caros. Bem caros. Eu demorei bastante pra ter coragem de comprar. Mas, comprei porque eu tô aí nessa fase de cuidar bastante do cabelo. Então, eu intercalo entre produtinhos caros e produtinhos baratos. E agora, eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tenho da Lola. Lola Cosméticos é uma marca que eu gosto bastante. Muito mais acessível do que essas marcas caras, profissionais, né? Eu tinha o condicionador dessa linha aqui, ó. Danos Vorazes. Mas, ele acabou. O shampoo, gente, também, ó. Só resta um tiquinho. Eu amei demais, gente. Que shampoo hidratante perfeito. Super vale a pena. Tenho também a máscara Morte Súbita. Gente, perfeita. Aqui fala máscara super hidratante. Gente, isso aqui, ó. É vida. Eu amo. Sempre que acaba, eu compro de novo, né? Já falei isso pra vocês várias vezes. E, recentemente, eu comprei, ó. Da mesma linha do shampoo, a máscara Danos Vorazes. Gente, isso aqui, ó. É vida. Muito cheirosa. O cabelo derrete. E, como eu falei pra vocês, é um intercalo. Uso os produtinhos aqui, ó. Profissionais. E, também, uso os baratinhos. Não que Lola seja barato, né? Porque não são nada baratos os produtinhos da Lola. Mas, vale muito a pena, gente. O meu cabelo ama. E, eu amo as embalagens. Eu acho bem divertidas. E, os próximos produtos que eu vou mostrar pra vocês. São do O Boticário. Alguns da linha Cuide-se Bem. E, outros da linha Nativa Spa. Já falei pra vocês que eu amo essa linha Lisos e Decididos do O Boticário. Eu gosto tanto, gente, que esse é um shampoo que só tem um restinho. Eu fui lá e comprei outro, que também já está acabando. Tenho que utilizar esses dois logo pra me estar comprando de novo. Porque, gente, eu amo esses produtos. Tem proteção térmica. O condicionador derrete o cabelo. Só que não tem a máscara. Eu nunca encontrei a máscara dessa linha aqui, ó. Lisos e decididos para estar comprando. O cheirinho é tão gostoso. Gente, deixa eu abrir aqui, ó. Gravar com uma mão é isso, ó. É falar, abrir, sentir o cheirinho ao mesmo tempo. Eu gosto demais. Perfeito. Quero muito comprar novamente. Os meus já estão lá nos seus últimos dias. Super vale a pena. Quem lembra a febre que foi quando o O Boticário lançou essa coleção com a Melissa? Gente, eu fiquei enlouquecida. E comprei o condicionador e o shampoo. É rosa, gente. Faz uma lambança no banheiro. Eu amei. O cheirinho é o puro cheiro da Melissa. Meu cabelo fica bem bonito. Mas eu não sei se eu vou estar comprando novamente. Inclusive, eu acho que eu nem acho mais pra vender. Porque foi uma coleção bem curtinha, sabe? Eu acho que não vende mais. Não sei. Tem que procurar nas lojas. Mas foi bem divertido utilizar. Testar isso aqui com vocês. Tem um cheirinho muito bom. E meu cabelo fica com brilho, sabe? Muito, muito bonito. Tá acabando também, né, gente? Porque faz tempo que eu comprei. Mas, na minha opinião, valeu super a pena, gente. Perfeitos esses produtinhos. O Boticário também lançou essa coleção feira. Que foi outro surto. Eu saí comprando tudo, gente. Esse condicionador vegano de mel, perfeito. É um condicionador super nutritivo. Eu amei. Também tem o shampoo vinagre de framboesa. Gente, cheiroso demais. Esses produtos aqui, ó. Tá tudo acabando. Porque faz tempo que eu comprei. O creme de pentear seiva de babosa. Antinós. Gente, amo. Uso muito ele pra tá desembaraçando meu cabelo. E também eu comprei esse daqui, ó. Mais recentemente. Que é o condicionador pasta de abacate. Gente, meu cabelo fica mole. Tão derretido quando eu uso esse tipo de abacate aqui, ó. Perfeito. Vocês já compraram? Já utilizaram algum desses produtinhos do Boticário da linha Feira? Eu amo todos. Para finalizar os produtinhos capilares que eu tenho do Boticário. Essa máscara que acaba e eu compro de novo. Sempre compro. Que é a Cuide-se Bem Nuvem. Igualzinho o Body Splash. O cheiro, sabe? Perfeita. É uma máscara de hidratação intensiva. Gente, eu amo. Meu cabelo fica derretido com esse produtinho. Essa daqui, ó, já é uma máscara capilar vegana anti-quebra. Dessa linha, ó, Nativa Spa Rosé. Não gosto. Meu cabelo fica muito pesado. Ela é bem nutritiva. Você tem que aplicar só um pouquinho e nas pontas. Meu cabelo é muito fino, gente. Inclusive, ó, eu lavei ele agora e deixei ele secar sozinho. Meu cabelo, ele seca, gente. Vocês estão vendo um tanto de frizz? Com muito frizz. Eu deixo ele secar natural. Depois eu faço, tipo, um coque. E quando eu solto de novo, aí o frizz acaba. Mas como eu nem sequei, deixei secar natural e já vim gravar vídeo pra vocês. Ele fica com muito frizz, gente. E é um cabelo bem, bem fininho. Então, quando eu utilizo, ó, esses produtos aqui, ó. Da linha Nativa Spa. Gente, pesa muito. Então, eu evito. Só uso quando meu cabelo tá bem seco. Já o shampoo, eu gosto. Também é um shampoo anti-quebra. Então, ele é bem nutritivo. Sabe, o cabelo fica bem pesadão. Mas, comparado à máscara, meu cabelo fica mais bonito só com o shampoo. Mas é uma linha muito boa. Se o seu cabelo é muito seco, muito quebradiço, eu recomendo. Mas tomem cuidado, porque o cabelo fica bem pesado. Então, gente, esses são os produtinhos que eu tenho do O Boticário. Amo cada um deles. Até mesmo os que pesam o meu cabelítio. Mas eu aprendi a usar, sabe? E eu gosto muito dos produtinhos do Bote. Da Alce, eu só tenho esses dois produtinhos, ó. Esse 3 Minutos Miracle, que é muito famoso. Gente, eu gosto demais. Tem essa embalagem diferente, né? Você aperta aqui, ó. E sai o produtinho. É muito cheiroso. Mas, recentemente, eu não estou gostando de utilizar. Meu cabelo fica muito ressecado. Eu não sei o que que tá pegando. Porque eu gostava muito desses produtinhos. Tenho esse daqui, ó, que é bem hidratante. E esse outro, eu já acho ele mais nutritivo. Porque ele é óleo de jojoba e babosa australiana. Esse outro, ó, é abacate e óleo de jojoba. Os dois hidratam e nutrem muito bem o meu cabelo. São produtos caros aqui no Brasil. Acho que não vale a pena estar investindo. Você consegue achar produtinhos do Bote, da Eudora. Bem mais em conta ou até mesmo com o mesmo preço, sabe? E eu sei que lá, e eu sei que fora do Brasil, isso aqui é muito baratinho, gente. Isso aqui é 2, 3 dólares. E aqui no Brasil chega a 70, 60 reais. Enfim, ultimamente eu não tenho gostado muito desses produtos. Da Cadiveu, eu tenho, ó, o produtinho em barra. Já testei isso aqui com vocês em vídeos de Spadei. Eu não sei se todo mundo sabe, mas existe shampoo e condicionador e máscara, tudo em barra, gente. Parece um sabonete. Eu não vou abrir aqui agora, porque depois fica difícil, porque eu tô sozinha. Abre com uma mão só. Mas é uma barra, tipo um sabonete mesmo. Esse produtinho aqui que eu estou segurando com vocês, ó, é a máscara. É uma máscara que deixa o cabelo muito, muito brilhoso. E esse outro aqui é o shampoo. Gente, eu gosto muito. Tá tudo embrulhadinho, mas só de estar gravando aqui pra vocês, eu já estou sentindo o cheiro, que é perfeito. Então, tenho, ó, esses produtinhos aqui, ó, em barra da Cadiveu. Tenho alguns produtinhos da Euseve, né, gente, da L'Oreal Paris. Eu gosto muito do óleo extraordinário. Sempre falo pra vocês, não é novidade. Na minha opinião, esse óleo é perfeito. Eu sempre compro ele na promoção, mas ele fica por volta de 50 reais. Gente, maravilhoso. Não é novidade aqui no canal, né, sempre falo dele. Tenho também esse produtinho da linha Glicolic Gloss. Eu, meninas, não sei se eu gosto, se eu não gosto. Acho que eu vou gravar um vídeo assim. Produtos que eu me arrependi de comprar, sabe? E aí, eu falo um pouquinho mais sobre esse produtinho aqui com vocês nesse vídeo. Também comprei o acidificante da mesma linha Glicolic Gloss. Também não sei o que pensar. Vou pensar se vale a pena gravar esse vídeo, produtinhos que eu comprei e não gostei. E aí, eu falo pra vocês um pouquinho mais sobre esses produtinhos. Mas, da Euseve, no momento, eu tenho, ó, esses três produtinhos. E aí, gente, só falta três produtinhos pra mostrar pra vocês. Que é o Divino Potão da Scala. Esse rosinha. Eu gosto muito dele pra fazer pré-pull. Já falei pra vocês também várias vezes sobre esse produto. Perfeito, maravilhoso. Bom, bonito e barato. Tenho também esse protetor térmico da Treceme, que eu não gosto. Resseca muito meu cabelo. Vocês conseguem ver que eu utilizei só um pouquinho, gente. Não acho que vale a pena. E esse daqui, ó, é novo. Comprei recentemente. É um Livin da Haskell. Infusão de olhos. Gente, eu gosto muito. Sabe quando as pontas do seu cabelo tá tudo seca? Ressecada. Gente, eu uso muito ele. O meu cabelo fica com brilho perfeito. Tem proteção térmica, ó. Maravilhoso. Você pode usar ele pra finalizar o seu cabelo. Só que tem que tomar cuidado, porque ele pesa. Tem bastante óleo, né? Infusão de olhos. O nome já diz tudo. Então, aplica mais no comprimento, nas pontinhas. Não aplica no couro cabeludo, assim. Na raiz do cabelo, não. Porque seu cabelo vai ficar todo encebado. Mas eu gosto muito desse produtinho. Então, ó, recentemente, esses são os produtinhos capilares que eu tenho no momento. Não estão organizados, tá, gente? Só deixei aqui mesmo, jogados, pra mostrar pra vocês. Eu vou organizar tudo novamente, aqui, ó, na minha prateleirinha. Mas, no momento, esses são os produtinhos que eu estou utilizando. Gosto bastante deles. Alguns, né? Eu não gosto tanto. Mas, gente, amo os meus produtinhos. E eu quero falar uma coisinha aqui com vocês. Recebo vários comentários aqui no YouTube falando sobre o consumismo desenfreado. Só que as pessoas não entendem que eu trabalho com isso, gente. Eu gravo vídeo pra vocês. Eu testo produtinhos com vocês. Então, obviamente, eu tenho várias coisas. Mas não porque eu compro descontroladamente. Porque eu compro pra mostrar pra vocês. Pra testar. E o meu cabelo, gente, é enorme. Olha o tamanho desse cabelo. Eu gasto muito shampoo. Eu gasto muito condicionador. Tem outros produtos que eu nem mostrei aqui pra vocês. Porque eu já utilizei tudo. Fiz várias comprinhas de produtinhos com 50 reais. Não fiz? E, gente, os produtinhos baratinhos que eu comprei, eu já utilizei tudo. Porque eu vareio entre produtos caros e produtos baratos. Os mais baratinhos, obviamente, eu uso mais, né? Os mais carinhos, ó, iguais esse da L'Oreal, da Vela. Eu não uso todo santo dia porque são caros. As pessoas não entendem, gente. Ninguém sai comprando esse tanto de produto assim, ó. À toa, eu compro esse tanto de produto. Porque eu tenho meu canal aqui no YouTube. Graças a Deus, ganho meu dinheiro. Trabalho pra ganhar meu dinheiro. E compro os produtinhos. As pessoas não entendem. Ou, às vezes, fingem não entender. Ou só querem falar mal. Essa é a verdade. Eu sei que não é a maioria das pessoas aqui no canal, gente. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu sinto que somos próximos, sabe? Eu fui votar, domingo, encontrei uma de vocês. Aí, fiquei com vergonha. Mas fiquei tão feliz, sabe? De ser reconhecida. Então, é um desabafo aqui. Então, gente, não chamem as pessoas que têm canais de beleza de consumista. Porque essas pessoas só compram esse tanto de produtinhos porque elas trabalham. Elas precisam gravar vídeos. Eu preciso ter os produtos pra gravar vídeos pra vocês. Eu faço várias comprinhas, dou dicas. Então, gente, antes de comentar, pensa um pouquinho. Pensa um pouco em como a pessoa, o dono do canal que você está comentando, vai se sentir, tá? Só uma diquinha. Vocês não precisam ouvir isso. A maioria do meu público são extremamente educados e carinhosos. É uma pequenina parcela de pessoas sem noção nenhuma que comentam umas coisas que, dependendo do momento, a gente fica um pouquinho chateado. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês os meus body splash, os meus produtinhos de cabelo. Agora, né, gente, eu encerro o vídeo. Vocês simplesmente vão fechar esse vídeo e eu vou organizar todos esses produtinhos que eu tirei do lugar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual a próxima categoria que vocês querem ver. Vocês querem ver hidratantes? Vocês querem perfume? Vocês querem creminhos para as mãos? Vocês querem sabonete líquido? Enfim, comentem aqui porque eu vou gravar outros vídeos assim. Mas é isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.